O futebol e as voltas que o mundo dá Recentemente o Santos demite Fábio Carilli Que já era esperado há um bom tempo, mas ainda o mantém E de repente, de um dia para o outro, fala-se em São Paulo, quase acertado E agora a bola da vez é Luiz Castro Senhoras e senhores, eu sou Diego Tenoro Este é o seu canal Santos Eterna Paixão O canal que fala do nosso peixão E o vídeo de hoje é exatamente sobre uma fala do presidente Marcelo Teixeira Sobre o técnico português Luiz Castro Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva E se você já foi inscrito, deixe o seu like Que ajuda o nosso conteúdo a chegar a muito mais torcedores do Santos Futebol Clube E sem mais delongas, o presidente Marcelo Teixeira está na CBF Academia Dando uma palestra, inclusive, sobre gestão de futebol Deu sua opinião sobre o que ele pensa sobre o SAF Falou sobre o destino do troféu de campeão da Série B E no final, ele foi entrevistado e foi perguntado a respeito do técnico do Santos Novo técnico E ele confirmou que Luiz Castro é a prioridade do Santos Não quer dizer que está sendo contratado ou algo do tipo Luiz Castro é a prioridade do Santos E que houve sim uma reunião em São Paulo Depois o chará dele, o Antônio Teixeira Foi até a Vila Belmiro para conhecer o seu treinamento Conhecer toda a estrutura do clube E retornou para Portugal para poder conversar com o Luiz Castro Que deve definir se vem ou não para o Santos Se bem que ele tem outras propostas também Até o meio de dezembro E no finalzinho da entrevista, inclusive Marcelo Teixeira falou sobre Gabigol Que fez a proposta que o Santos chegou um pouco atrasado Mas que ainda aguarda a resposta do atleta E além disso também Foi revelado também Sobre a reunião com Neymar Pai Que não necessariamente, como o presidente deixou bem claro Tem a ver com a vinda do Neymar É claro que interessa ao Santos Mas não só isso, mas também para falar sobre o Cauã Basile Que acabou de renovar o seu contrato E que é representado pelo Neymar Pai Entre outros assuntos futebolísticos Então gente, o vídeo de hoje é curtinho Mas é sobre isso Luiz Castro Novo treinador do Santos? Ainda não Vale a pena o investimento? 2 milhões e meio, essa é a bagatela? Não sabemos Vamos esperar os próximos capítulos Só lembrando Antes de eu ir embora Se você não é inscrito no canal, se inscreva Deixe o seu like, ative o sininho Para que esse vídeo chegue a muito mais torcedores Do Santos Futebol Clube E comenta aqui O que você acha? Quem deveria ser o técnico do Santos? Luiz Castro É a melhor opção? Gustavo Quinteiros? Quem mais? Comenta aqui Grande abraço Até o próximo vídeo Fui Fui